O relatório de atividade de atividades potencialmente poluidoras é um instrumento de coleta de informações de interesse ambiental. Tem o objetivo de colaborar com os procedimentos de controle, fiscalização e gestão ambiental. Ele é composto por formulários eletrônicos divididos por temas específicos, como os produtos, matérias-primas, resíduos gerados, além de outras informações ambientais. Sua entrega é anual e obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades sujeitas à taxa de fiscalização e controle ambiental. Se você gostou, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo e nos acompanhe todo domingo aqui no Correio Nogueirense. E aí E aí E aí E aí E aí